Com o aumento da esperança de vida, tem aumentado igualmente a incidência de certas doenças. Entre elas, destacamos as demências que infelizmente tendem a ser comuns. O Alzheimer é um tipo de demência e é também a mais frequente, sobretudo em idades mais avançadas. Estima-se que entre 50 a 70% de todos os casos de demências sejam situações de Alzheimer. Neste vídeo, vamos explicar de uma forma simples o que é esta doença, as suas causas e os sintomas. A medida que vamos envelhecendo, é normal perdermos algumas capacidades. Podemos ter uma certa perda de memória e até menos capacidade de aprendizagem. Isso faz parte do processo normal de envelhecimento. Mas podemos dizer que estas limitações, por si só, não afetam as nossas funções normais nem a nossa independência. O Alzheimer não faz parte do processo normal de envelhecimento. A doença de Alzheimer é neurodegenerativa, ou seja, é uma doença onde ocorre uma destruição lenta e progressiva dos neurónios, as nossas células do cérebro, resultando em sintomas graves e incapacidades permanentes. Numa primeira fase, os sintomas podem ser subtis e até passar despercebidos. Os mais evidentes estão relacionados com a memória. Podem, por vezes, esquecer nomes de familiares ou, por exemplo, a morada. Associados aos problemas de memória, estão também em muitas situações dificuldades de atenção, o que prejudica, por exemplo, a capacidade de acompanharem uma conversa que estejam a ter com alguém. Além disso, podem começar a sentir dificuldades em encontrar as palavras certas, o que leva a que comecem a usar palavras mais simples e frases mais curtas. Numa fase intermédia, os sintomas começam a agravar-se, nomeadamente a nível da memória. Nesta fase, as memórias do passado distante tendem a permanecer intactas, mas as mais recentes estão já bastante afetadas e as memórias atuais não são retidas. Por exemplo, podem dizer que não veem os familiares há muito tempo, quando, na realidade, estes acabaram de fazer uma visita. Começam a esquecer de pagar as contas, repetem as mesmas questões e podem esquecer de tomar o banho ou outros cuidados de higiene. Numa fase mais tardia da doença, ficarão completamente dependentes de terceiros para realizar todas as tarefas. Tendem a ficar na cama a maior parte do tempo e não conseguem comunicar. É importante não esquecer, porém, que os sintomas e a sua gravidade variam de pessoa para pessoa. Há imensa investigação sobre o Alzheimer e tem sido efetuado um grande esforço a nível científico para se tentar descobrir o que causa esta doença. Mas, infelizmente, não é nada fácil. Até porque o Alzheimer parece não ter apenas uma causa, mas sim ser o resultado de um conjunto de fatores. Como causas, fatores de risco e fatores protetores mais frequentes, destacam-se, por exemplo, a idade. Apesar da grande maioria das pessoas de idade avançada permanecer lúcida, é com mais de 65 anos que é costume as pessoas apresentarem sintomas da doença de Alzheimer. À medida que a idade avança, aumenta também o risco de desenvolver esta doença. Portanto, pode até não ser a idade em si que provoca a doença, mas sim outros tipos de problemas que também surgem com a idade e contribuem para o seu aparecimento, como, por exemplo, a arteriosclerose. Fatores genéticos. Em algumas situações, a doença de Alzheimer é resultado de uma disfunção genética herdada do pai ou da mãe. Nestes casos, a idade com que desenvolvem a doença costuma ser bastante mais baixa, por volta dos 35 a 60 anos. Traumatismos cranianos, sobretudo os considerados muito graves, também têm sido associados ao desenvolvimento de Alzheimer, especialmente nos casos em que possa haver alguma predisposição genética as pessoas tenham um gene chamado APOE4, tenham mais de 50 anos e tenham ficado inconscientes na altura em que sofreram o traumatismo. E ainda outros fatores, como, por exemplo, a alimentação e a escolaridade. Por exemplo, a dieta mediterrânica, rica em frutas, vegetais, peixe e azeite, tem sido associada a um menor risco de Alzheimer, bem como o nível de escolaridade elevada, gosto pela leitura e o exercício físico. Até aos dias de hoje, a doença de Alzheimer é infelizmente irreversível. Há, no entanto, alguns tratamentos que têm vindo a ser desenvolvidos, não apenas farmacológicos, mas também comportamentais, de reabilitação cognitiva e da memória. Estes tratamentos não permitem curar, possibilitam apenas uma melhoria e diminuição de alguns sintomas desta terrível doença que afeta não apenas o doente em si, mas também a sua família. Muito mais ainda há para esclarecer acerca do Alzheimer, mas deixemos para futuros vídeos. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.